Olá pessoal, sejam bem-vindos ao portal VitaNow Online. Aqui você vai encontrar tudo o que você procura sobre o mundo das 6 e das 4 cordas. Aulas, cursos, materiais, baking tracks, lançamentos, shows, tudo o que você precisa para estar sempre atualizado nos seus estudos. Venha, junte-se a nós. Aproveite os vídeos e as baking tracks que disponibilizamos para vocês. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube e também curtam a nossa página no Facebook. VitaNow Online. Aprender é fácil. Depende apenas de mestre.